No estádio Dário Leite em Guaratinguetá, Guaratinguetá e Atlético Mineiro jogam pela Copa do Brasil. Guaru bate bonito para fazer Guaratinguetá 1 a 0. No pênalti sofrido por Diego Tardelli, o próprio atacante bate e faz 1 a 1. Diego Tardelli faz mais um. O atacante dribla o goleiro e vira para o Atlético Mineiro. 2 a 1. Outro pênalti da partida, desta vez para o Guará. Márcio Araújo coloca a mão na bola. Nenê faz a cobrança e empata o jogo. 2 a 2. Fim de jogo. Guaratinguetá 2, Atlético Mineiro também 2.